Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 9 de julho, tem na pauta o FIS de Gabinete nº 0200, de 2018, onde o setor de engenharia informa que foi realizado o levantamento planealtímetro do cemitério, levantamento quantitativo para o muro em toda a extensão e estudos para três possibilidades de ampliação do mesmo, o projeto arquitetônico, cronograma físico, financeiro e planilhas orçamentárias se encontram em fase de desenvolvimento no setor de engenharia. Requerimento 001, de 2018, onde a COFIUR, Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, solicita a prorrogação do prazo por mais 90 dias após o prazo normal para deliberarem sobre o projeto de lei complementar nº 01, de 2018, sobre o Código Tributário Municipal. Pedido de Informação nº 022, de 2018, onde os vereadores da bancada progressista, formada pelos vereadores Fabiano Dumer, Marcos Vigolo e Rosane Pizão Garcia, solicita a cópia da prestação de contas e análise de valores levantados pelo setor de engenharia referente ao locatório do campo municipal. A sessão ordinária começa às 18h, no Plenar Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.